E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai ver a aula teórica, o básico do Shu, o novo personagem que saiu hoje. Primeiro eu queria te desculpar porque gente, desde sexta-feira eu não consigo entrar em absolutamente nada da Blizzard, tá muito difícil, o pessoal que foi na stream sabe, mas hoje finalmente consertou, eu tô agoniado com essas coisas. Mas ok, então, o que o Shu faz? Ele é um especialista, ele é melee, tá? O life dele, eu vou falar sobre várias coisas que eu já vi dele aqui, o life dele é relativamente agradável, e o kit dele é um pouco maior do que o dos personagens normais, por quê? Porque ele tem quatro skills, tá? E outra, ele pode ter uma quinta, eu vou falar do quê? É, na base. Então, vamos às skills aqui, tá? Número um, ele tem a Foist, que é o quê? Que no momento que você solta, tá vendo que aparece uma setinha pra você, você vai soltar num lugar, e ela vai voltar pra você, ele vai dando dano em tudo que passa no caminho, certo? Então, por exemplo, se eu solto aqui, vai batendo na pessoa, e vai voltando, e vai dando dano até chegar em mim, certo? É só dar dano, é só isso que faz, ok? Outro, o meu ataque é assim, ó, eu ataco a daguinha, pá, Foist, melee, só numa pessoa, ok? Só numa pessoa. No momento que eu clico o W, tá? Vai ser igual o W do Artane, se você clica o W não acontece nada. Vai aparecer uma imagem aqui, e agora meus ataques vão pegar em área, tá? Ah, não vou bater mais em uma pessoa, vou bater em área por 4 segundos. E além disso, eu vou reduzir a velocidade de ataque do inimigo em 50%, tá? Então, você vê aqui a área, essa é a área que pega os meus ataques. Olha o tamanho dessa área, tá? Então, por exemplo, eu bato aqui, ó, e bate no outro lado, tá vendo? E aqui começa a rodar o cooldown, depois de 4 segundos ele acaba. É igual ao do Artane, você liga e ele só começa quando você bate no inimigo, certo? E a gente tem também o E. O E é uma esquema muito interessante. Por quê? Digamos que ele é tipo o Stand do Uther, o E do Uther. Só que o que acontece? Ele só vai depois de 2 segundos. Então, por exemplo, o range dele é relativamente baixo, tá? É quase melee também, quase de perto que você bate. Isso é importante, tá? Se fosse maior, eu acho que ia ser um pouco complicado. Mas o que você faz? Depois de um tempo, depois de um delay de 2 segundos, tá? Você vai dar um dano e você vai prender o cara por 2 segundos no chão. Então, você solta aqui e depois ele prende. Tá? Eu vou mostrar isso depois com o moço. E você tem o 1, que é uma skill que você solta e ganha 25% do seu HP. Como o shield, tá vendo aqui? E 1 aparece. Então, por exemplo. E qual é o meu trait? Aí, tá vendo? Mesmo se ele andar, vai ficar nele. Qual que é o meu trait? O meu trait é muito simples. Se perto de mim... Ó, eu vou matar... Perto de mim morreu um bicho. Vão aparecer uns esqueletinhos. Tá? Tá vendo esses esqueletos? Se algum creep morrer perto de mim, vira esses esqueletos. Eu posso ter no máximo 4 esqueletos. São 4. Então, no momento que eu morrer, ó. Ó lá. Vou soltar mais aqui. Tá vendo? E aí, eles vão recolocando de acordo com o tempo. Então, se eu matar um creep mais pra frente, vai nascer um outro esqueleto. Porque esse novo esqueleto vai ter mais vida e mais tempo. Certo? É mais ou menos assim que funciona o Shul. O básico. E o legal é que ele tem essa skill. Que é o 1. Que é um shield que ele precisa. Certo? Além disso. Esse shield, no seu primeiro talento, você vai escolher o que ele vai fazer além disso. Tá? Como se fosse o carazinho. Na primeira linha de talento. Ou a Lunara na quarta linha. Certo? Você escolhe o que... Além de shield, o que ele faz? Quando acabar, ele explode. 15% do HP. É... Dá slow de 30%. Então, a pessoa vai ficar lenta. Se ficar perto de você. Ou vira tipo o E do Illidan. Você desvia dos ataques básicos. Tá? Aqui, tanto faz. Vamos falar do Ultimate primeiro. O primeiro Ultimate do Shul. É o Poison Nova. Ele é bem fortinho. Tá? Mas o que ele faz? Você vai soltar e você vai carregar. E depois você explode soltando numa área relativamente grande. E as pessoas que estiverem nessa área ou tomarem esse Poison. Vão tomar um dano alto. Tá? Aqui tá nível 20. O que seja. Mas por 10 segundos. Então, por exemplo. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Que eles estão tomando um Poison escroto. Tá vendo? Os dois. Esse é a minha primeira habilidade. O meu primeiro Ultimate. Ok? O meu segundo Ultimate vai ser tipo a parede do Tassadar. Tá? Só que ele não para. O que que faz? No momento que você solta, todas as pessoas que estiverem perto ou forem passar vão tomar dano e vão ficar lentas. Tá vendo que esse esqueleto você pode matar. Certo? Ele tem uma duração relativamente alta. E você pode passar por ele. Você pode passar pelo meio dele. Ok? Então, o Shu, ele é um especialista, digamos, interessante. Outra coisa que ele tem de interessante. No nível 20, ele pode ganhar uma outra habilidade, que é Bone Spear. Tá? Lembrando, é só um talento. Você não precisa pegar, mas ele pode ganhar essa outra habilidade. Chama Bone Spear. O que que ela faz? Você ganha uma habilidade nova. Que é uma lançada. Simples. 10 segundos. Tudo que passa no caminho, você dá um dano. Então, o que acontece? O Shu, ele tem bastante life. Ele tem uma sobrevivência ok. Tá? Não é fantástica. É ok. Mas, ele é tipo um Nazibo. Ele é um especialista que tem potencial para empurrar uma lane bastante. Ele tem talentos que causam os esqueletos darem muito dano para não-heróis. Mas, tem outros que causam que, toda vez que eu solto o meu E, solta mais esqueleto. Então, igual a Liming, a Blizzard está conseguindo fazer esses personagens com vários talentos interessantes. Digamos assim. Mas, claro, sempre tem uma build um pouquinho mais conhecida. Mas, aí a gente vai vendo. Certo? Mas, pensem nele como um Nazibo de perto. Ele tem um dano grande. O dano dele é muito agradável. Só que, a diferença é que ele pode ter muita porcentagem de HP. Tem muitos talentos dele que trabalham com porcentagem de HP. Certo? Mas, é isso. Então, eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Gente, mais uma vez, desculpa por demorar para colocar o vídeo. Esse final de semana foi muito, muito, muito difícil. Com esse problema da Blizzard, ou seja de quem foi. Deixem um joinha. Isso ajuda bastante o canal. Comentem se vocês gostarem. E eu vejo vocês no Nexus. Ok? Então, eu sou o Cadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... Falilulululu. Falilululu. 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 Obrigado.